Palavra-chave Olha só Há muitas razões Na nossa vida Pra gente desistir Você não tem noção Da quantidade de pessoas Que se juntam em rodas Para falar mal de si Você não tem noção Da quantidade de pessoas Que se juntam em rodas Para Determinar Que você vai cair Que você vai fracassar Que você não vai conseguir Que você vai falhar Que desta vez É de vez Que na sua vida Você vai falhar Escuta Não importa Quantos grupos estão Reunidos Para maldizer A sua vida Não importa Quantos grupos Estão a torcer Para que você fracasse Não importa Quantos grupos Estão reunidos Para puxar-lhe O tapete Você pode até Você pode até cair Mas levante Você pode até chorar Mas limpe as lágrimas Você pode até escorregar Mas erga-te Você pode até Chegar num beco Que parece ser um beco Sem saída Eu vou lhe dizer uma coisa Levante a sua cabeça Todos nós Temos um destino Traçado E o nosso destino Não está nas mãos Da roda Destas pessoas Que querem Nos maldizer O nosso destino Está nas mãos De Deus O nosso destino Está na nossa vontade De vencer Está na nossa vontade De ultrapassar barreiras Está na nossa vontade De ultrapassar adversidades Venha Quem vier Se for Para colocar barreiras Na nossa vida Estas pessoas Não vão conseguir Sabe por quê? Porque a nossa luta É honesta A nossa luta É com os nossos sonhos Não contra as pessoas Elas podem vir Com o que for Mas se você For uma pessoa honesta Se você for uma pessoa Com capacidade Com foco Com atitude Com vontade De vencer Nada vai te impedir E no fim A vitória Vai ser sua Não deixa que ninguém Atrapalhe os seus sonhos Não deixa que ninguém Empeça os seus sonhos Vai até o fim Porque lá no fim Da caminhada Está uma vitória Tão grande Para a sua vida Que esta vitória Vai te fazer Uma pessoa Grande Uma pessoa Conquistadora Se você acredita Nessa mensagem Diga Eu recebo Essa mensagem E eu vou Em frente E nada Vai me impedir E no fim Eu vou vencer E no fim E no fim